Toque noventa e três, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família e culinária. Apresentação Vaneise Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque noventa e três eu convidei a pedagoga Dulce Ornilo pra falar com a gente sobre o período mais temido pelos estudantes, que é a semana de provas escolares e o clima de tensão se instala nas casas quando começa esse período. Bom dia Dulce, fala pra gente, como auxiliar os filhos na tarefa de estudar para as provas. Bom dia Vaneise, bom dia ouvinte da Rádio noventa e três. É importante a família acompanhar e motivar a criança ou adolescente mostrando que o aprendizado ele tem um sentido e significado pra além da prova, pois o conhecimento adquirido na escola e servirá para os desafios profissionais e pessoais da vida. O ideal é junto com eles montarmos uma tabela com as disciplinas que serão estudadas cada dia da semana e isso criar uma rotina até que se chegue à prova e não deixar simplesmente para estudar no período de provas. Dulce, o que deve ser feito antes da semana de provas? Antes das provas, é importante estabelecer uma relação de confiança e responsabilidade. Procurar manter a rotina de estudos, acompanhar as anotações e as atividades nos livros e nos cadernos, ficar atento para a autocorreção, incentivar resumos, orientá-los para que façam resumos e que estudem através deles e comparar o conteúdo que será avaliado com o que foi ensinado. Geralmente os professores passam um resumo do que cairá nas provas. Então, para ajudar a organizar os estudos, os professores indicam os principais temas que serão abordados na próxima avaliação. Então, essa é uma oportunidade para verificar se o plano de estudo do seu filho não deixou nenhum item de fora, se é preciso completar com algo mais. E um bom sinal é quando o seu filho não demonstra estranhamento diante dos temas abordados ali, apontados e informados pelo professor. Significa que ele está facilmente relacionado com cada um deles. Durante a semana de provas, como agir com o filho? Durante a semana de provas, tem que manter a coerência e demonstrar confiança. Explicar os objetivos das avaliações, isso sempre com eles. oferecer ajuda, não tolerar a cola. Se observar que a criança ou o adolescente já está se programando para fazer algo assim, corrigi-lo, repreendê-lo e fazer com que ele enfrente o problema. Deixe claro que todo o esforço deve ser para mostrar o quanto se conseguiu aprender, mas que também é possível aprender com os erros. Há sempre uma cobrança muito forte com relação às notas das provas. E temos que entender que se eles errarem em algum dos pontos das provas, eles podem aprender também com esse erro. E deixar que eles estudem sim, criar uma expectativa, mas não fazer com que essa expectativa, ela possa trazer uma negatividade no resultado que essa criança possa ter e no seu desenvolvimento durante o ano escolar. Dulce, e depois dessa semana de provas? Depois das provas, é não se culpar se houver um mau resultado, rever a prova, avaliar o que foi estudado, qual foi o aprendizado real e rever qual foi a rotina de estudos. O estudo contínuo, ele deixa a aprendizagem mais fácil, amplia a confiança do estudante para os momentos de avaliação e assim ajudam a tornar a escola algo prazeroso e que eles possam ter um bom desenvolvimento, não só na semana de provas, porque a avaliação, ela é também contínua, mas durante todo o ano escolar. Eu conversei com a pedagoga Dulce Ornilo e você pode fazer contato diretamente com ela por e-mail, dulceornilo.com. Vou repetir pra você, dulceornilo.com. Eu sou Valência Rodrigues, essa foi mais uma edição do Toque noventa e três, você pode conferir essa e outras dicas no canal da noventa e três no YouTube. Tenham todos um bom dia. Toque noventa e três, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.